Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de faxina, um vídeo que todo mundo gosta. Nessa quarentena precisamos o que? Deixar a casa organizada, que é difícil. Mas hoje eu vou gravar eu limpando o meu banheiro pra vocês. E gente, não calar aquelas coisas, eu já coloquei os produtos lá em cima da pia. Vou mostrar agora pra vocês. Se gosta de vídeos de faxina já vai deixando o seu like. Se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber as notificações e compartilhe com as suas amigas que também gostam de vídeos assim. Agora vamos lá pra faxina, vou mostrar o banheiro, como está. Vocês vão tirar as conclusões de vocês, ele precisa muito de uma limpeza. Vem comigo. Olha, gente, vou entrar aqui. Esse paninho verde é que a gente coloca no chão quando vai tomar banho, pra não molhar o chão. Precisa muito, muito limpar. Olhando assim parece que não, né? Aqui em cima já coloquei os produtos que eu vou usar. Vou mostrar pra vocês. Vou usar o sapólio pra limpar a banheira, algumas partes que tá precisando, que tá um pouquinho encardidinho. Glass pra limpar o espelho. Lisol, que é pra desinfetar. E esse produto aqui é tipo um Clorox, mas é da marca Dual Marte. E desinfetante pra dar um cheirinho na hora de finalizar. Vou usar baldes, uva, olha as coisas aqui, ó, tudo bagunçada. Vou dar uma mudada aqui também. Vamos ver, né? Abrir um pouquinho a cortina, só não a janela, mas se necessário, devido ao cheiro, eu abro. Aqui tá as coisas que eu geralmente uso pro banho. E olha só a cor do tapete. Tá cheio de cabelo preso no tapete. Eu também tenho que deixar ele bem limpinho. Vou pôr de molho no balde. Então vamos lá. Vamos lá. E olha só a cor do tapete. E olha só a cor do tapete. E olha só a cor do tapete. Tchau 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 Assim ficou a pia, ó, como vocês podem ver, limpinha Eu ainda vou comprar umas coisinhas pra colocar as nossas coisas mais organizadas Mas como a gente não tá podendo sair, né, pra comprar essas coisas Então vai ficar assim por enquanto E aquela parte de baixo, tudo organizado ali as coisas Agora eu vou organizar desse outro lado pra depois higienizar o vaso todinho e ir pra banheira Tchau 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 Agora, gente, depois que eu termino de limpar o banheiro Eu jogo esse desinfectante em spray Que elimina 99% de vírus e bactérias Eu ainda tenho ele, por isso que eu vou espirrar no banheiro Principalmente nos tapetes Gosto muito de jogar na cama também Ó, e dá um cheirinho maravilhoso no banheiro Os tapetes já estão no chão Lanchinho, a balança Tudo ali, já baixei a janela também É isso, agora só vou colocar as toalhas no lugar Vou trocar as toalhas E o meu banheiro tá pronto Eu ficarei bem há E o meu banheiro tá até pra cá Bom, amores, o vídeo da faxina no banheiro foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Agora eu vou faxinar o quarto, porque ali tem algumas coisinhas que faltam do banheiro. Vou dar um turzinho aqui, ó. Tá muito bagunçado, porque eu não fiz nada hoje na casa. Então, vou agora pegar o quarto pra limpar. Espero que vocês tenham entendido como que é uma limpeza aqui nos Estados Unidos, no banheiro. O meu banheiro eu limpo desse jeitinho. Eu gosto de lembrar um pouco da limpeza feita no Brasil, que eu acho que é muito melhor. E se gostou do vídeo, já vai deixando o like. Se inscreva no canal, você que é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Beijos. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!